Olá, bem-vindo a mais uma edição especial do Isto Está Ligado, uma espécie de série, uma série dedicada à ausência de trânsito nesta altura de ainda maior confinamento, os portugueses não estão autorizados a sair do seu concelho de residência, salvo algumas exceções, eu enquanto jornalista e por estar a trabalhar, claro, tenho direito a sair do meu concelho de residência, a viagem até é longa, inclui muita autostrada, estou a sair da Praia da Barra e vou para o centro do Porto. É isso que lhe proponho, ontem ainda havia algum trânsito em termos de caminhões de mercadorias e tal, ontem quinta-feira, hoje é sexta-feira, sexta-feira santa, é feriado, então é suposto estarem muito menos carros nas grandes vias, nos grandes eixos. Vamos ver se é mesmo assim. Para já, vamos em direção a Aveiro e depois ao Porto. Boa viagem para nós. Esqueci-me de dizer uma coisa, esta viagem vai ser em timelapse, ou seja, à medida que o tempo vai passando, o telemóvel vai tirando uma fotografia de X em X segundos e depois monta tudo num filme. Já agora o telemóvel é um Huawei P40 Pro, ontem enganei-me, se era um P30, não, é um P40 Pro, acabadinho de sair. Estamos também a testar a qualidade das câmaras deste equipamento. E agora sim, boa viagem para nós, começa o timelapse. E agora sim, boa viagem para nós. 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 E pronto. Foi uma viagem para nós. bastante, esta sim, boa viagem para nós. E agora sim, boa viagem para nós. E agora sim, boa viagem para nós. Mas, boa viagem para nós. E agora sim, boa viagem para nós. E agora sim, boa viagem para nós. Aliás, boa viagem para nós. E agora sim, boa viagem para nós. Esta é uma aplicação. E agora sim, boa viagem para nós. 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 Até a próxima.